Em São Francisco de Sales, depois de ser esfaqueado pela esposa, segundo a polícia, a mulher teria reagido ao ser agredida pelo marido. O caso é investigado pela Polícia Civil, a Marina Caixeta tem algumas informações, porque a polícia aí acredita que ela tem agido em legítima defesa por causa do depoimento dessa mulher que alega ser vítima de violência doméstica há algum tempo, né Marina? Pois é, Lu, a polícia já ouviu ela, deve ouvir outras testemunhas agora, o que se sabe é que houve muita briga antes desse homem morrer. Segundo essa mulher de 37 anos, ela esfaqueou o marido de 46 porque estava sendo agredida por ele. Ela disse aos policiais que já há algum tempo é vítima de violência doméstica e que estavam os dois ali em casa bebendo quando começou uma discussão. Esse homem teria pegado o celular dela, quebrou o aparelho e aí foi dali para pior, Luciana. A mulher alega que ela pegou a faca e foi desafiada pelo marido. Ele disse que ela não teria coragem de fazer nada e foi ali que ela golpeou o homem na região do tórax. Ele tentou sair de casa, tentou ali pedir socorro, mas acabou na calçada ali mesmo, ele caiu ali, ele já desmaiou e acabou morrendo ali no local mesmo, Luciana. A arma do crime foi apreendida e a mulher foi presa em flagrante, Lu. E essa versão aí de que ela seria vítima de violência doméstica e teria agido em legítima defesa é apurada pela polícia. Toda a investigação está em andamento, a gente vai aguardar os nossos mais sinceros sentimentos e respeito aos familiares desse homem que foi assassinado. O caso aí agora é apurado e a gente vai ficar de olho nessa investigação.